A doutora Apoliana foi no sábado, ela foi ao lazer, sábado de manhã bem cedo. Um lazer que minha rinite adorou. A Apoliana foi fazer o registro, Farol, da visita do ministro a obras federais aqui em Terezina. Eu acompanhei pelas redes sociais dela e depois no portal meunorte.com ela botou até trilha musical lá, entrevistar o ministro. Vamos rodar a matéria, Farol? Pegou? Opa! Teve até matéria além das sete manchetes que ela me disse que pegou. Olha aí. Então, como soube, o fechamento da Avenida João XXIII, no trecho da ladeira do Uruguai, zona leste da capital. Na obra estão sendo investidos 49 milhões de reais, com recursos federais e emendas parlamentares. A previsão de entrega é para setembro de 2024. Esta obra aqui, como disse o ministro, é importantíssima para a mobilidade urbana de Terezina, visto que aqui nas margens da BR-343, no sentido altos, crescem assustadoramente os empreendimentos imobiliários. Todo dia é um novo empreendimento e essas pessoas necessariamente passarão por esse ponto. Então, essa obra vai resolver definitivamente esse problema de mobilidade urbana de Terezina. Na sequência, a comitiva seguiu para a obra do viaduto do Mercado do Peixe, cuja entrega está prevista para o aniversário de Terezina. O viaduto vai ajudar a desafogar o trânsito na região, por onde passam cerca de 40 mil veículos todos os dias. Está previsto para agosto deste ano. São duas obras importantes para quem vai de Pernambuco para o Ceará. Fica mais fácil você ligar essas duas BR-343 e as 316. Então, é importante para a capital Terezina. O ministro destacou ainda a retomada de cerca de 14 mil obras que, assim como no Piauí, estavam paradas durante o governo de Jair Bolsonaro. E agora, no governo Lula, ganham impulso com foco no desenvolvimento e no resultado econômico para o país. Nós encontramos no Brasil muitas obras que estavam até andando, mas, de certa forma, lenta, outras paralisadas. E o presidente Lula deu um comando para todas as áreas, para a retomada da obra. A retomada da obra pelas obras e a retomada com uma estratégia também econômica. Ou seja, são 14 mil obras em todo o Brasil. Estas obras geram emprego, geram renda, elas fazem o dinheiro circular na economia e ajudam a que a gente tenha um melhor resultado no crescimento do PIB, no crescimento da economia brasileira. ...sobre as conclusões aí, Apoliana, das obras. Então, o resumo é viado do Mercado do Peixe, então entrega no aniversário de Terezina. É para ser nessa programação do governo do Estado, do governo federal, já ali na primeira quinzena de agosto. Inclusive, o próprio ministro falou sobre convidar o prefeito de outra pessoa, convidar os membros do governo federal, a possibilidade, quem sabe, do próprio Lula estar aqui fazendo essa entrega. E o rebaixamento da Avenida João XXIII, só setembro do próximo ano, já existe uma parte já feita desse rebaixamento, porque a João XXIII vai passar ali por baixo e a Zequinha Freire por cima, naquela ligação com a Zona Sudeste. Então, já existe uma parte escavada, mas são nove metros que precisam ir para baixo, que é de cavar para o chão. Então, vai demandar um tempo maior, mas já está, pelo que eu percebi lá, bastante encaminhada essa obra. Porém, a finalização do trecho, os acessos, vai demorar um pouco mais para ser concluído. O caso do... o viaduto do peixe começou no governo Temer ou Bolsonaro? Dilma. Dilma, né? Dilma. É impressionante. Deixa eu dizer uma coisa. Esse do viaduto é um negócio, um transtorno eterno para a Terezinha, né? Vamos fazer justiça ao Elmano. Senador Elmano. Tem que fazer justiça a mim também, porque em 2015 foi eu que incluí essa obra naquela frente parlamentar de duplicação de Terezinha. E o Elmano foi o grande vencedor, tomou aquela frente para ele e trouxe os recursos, né? É só quem bota dinheiro aí. Ali foi o Elmano. Ali é o Elmano. Tem que ser um dos convidados. Ali, olha, começou o problema assim. Nós tivemos dois problemas naquela obra. Eu conheço de perto. Construtor aqui. A porra, a molequeira das construtoras que fecharam pelo preço e depois pediram o outro. Nós tivemos aquele superintendente do Denit, irmão do Silvio Mendes. Não era o nome dele. Aquele rapaz... Eu esqueci, mas é Mendes. Passava lá com ele e tinha que tocar a banda de música. Meu amigo, ali era difícil. O Ari está falando o nome dele. Ari, como é o nome dele? Alô, oi, professor Paulo Silas. Professor Paulo. Meu amigo, Paulo de Taço, Cronenberg. Meu amigo, Paulo de Taço. Ah, participei de muita reunião com ele, inclusive com o governador Taciso, que era do Denit. Meu amigo, gente muito boa. Acaba sério, marrompão. Mas não rodava. Não rodava, não. Depois que esse rapaz entrou no Denit, foi que começou a rodar. Diga-se de passagem. O Ribamar. Ribamar. Pois não, Ari? Amadeu, eu acho que esse evento de ontem foi mais uma demonstração de força do ministro Wellington Dias, porque ele anunciou um volume de recursos superior a 200 milhões de reais para obras viárias aqui no estado do Piauí. E a indicação do Denit é dele, claro, o Ribamar abaixo, mas isso mostra que o Wellington Dias está lá no Ministério do Desenvolvimento Social, cuidando dessa parte de Bolsa Família, mas ele está se cacifando como um nome dentro do PT, como um gestor com pretensões futuras ambiciosas. Meu amigo, ele é o maior líder político do Piauí no momento. É, e exercício. Nós não podemos teimar disso. O Ari está dizendo que ele é o ministro do Desenvolvimento Social e Asfalto. É. Esse Ari, esse Faro. Marta, quem segura esse farol, Marta? Me diga. Ninguém segura. Ninguém segura, ninguém. Até porque como ele é fixo na terra, não tem o menor risco de ele andar mesmo. É o seguinte, essa, já, já, a política, os bastidores políticos deste encontro aí. Encontro aí. O Hélito é candidato a presidente. Não é, senhor. Não é. É, o Lula. O Lula, é o Lula. O Lula está errando. Olha, o Lula está errando. O Lula. E não dizer que é candidato a presidente. O Hélito não quer de salvo jeito. Mas lá tem 10 candidatos a presidente do governo dele. Só tem ele. Tem nada, rapaz. Só tem ele. A Quinta Bahia é, o Haddad é, o Azido, o Mercado.